Goiás perde o primeiro jogo do ano perde o primeiro clássico e perde de novo para o Atlético Goianiense e Maguinho o que você foi aprontar com nós mais informações depois da vinheta seja muito bem-vindo torcedor esmeraldino seja muito bem-vinda torcedor esmeraldina este é o canal do Sintonia Esmeraldina a sintonia entre você e o Goiás hoje eu, Guilherme Sampaio Sampa Mito aqui do Sintonia Esmeraldina venha aqui gravar esse vídeo pós-jogo pós-derrota Atlético INS 2 Goiás 1 então não é só de vitórias que a gente vive nem só de derrotas a gente vai quer viver mas temos que falar sobre a derrota do Goiás para o Atlético a primeira do ano e ver o que tem de sair de bom os pontos a resolver e olhar o panorama que o Goiás se encontra hoje na competição se encontra no ano e o que o Goiás almeja no decorrer do campeonato também e no decorrer do ano primeiramente eu já vou mostrar aqui como que o Goiás veio a campo o Goiás que veio aí na sua escalação repetiu praticamente a mesma escalação do primeiro jogo veio com o Tadeu a primeira alteração pode entrar no lugar do Maguinho Lucas Alter que não tinha jogado o primeiro jogo entra na zaga ali fazendo a dupla de zaga com Sidmar Lucas Alter e Sidmar Sander pela esquerda William Oliveira permaneceu no primeiro jogo e Zé Ricardo então e já o Tadeu já promove a alteração com o Marquinhos Gabriel começando o jogo ali já temos a estreia do Diego Gonçalves com a camisa 11 Nicolas no centroavante e Vinícius ali também na ponta então o Goiás começou com praticamente o time que começou o segundo tempo onde está a parecidência que aí o time veio a vencer as alterações são a entrada do Lucas Alter e do Diego Gonçalves que fez a sua estreia hoje e o Lucas Alter também estreou no ano hoje e vou falar primeiro do Lucas Alter o Lucas Alter ele entrou um pouco desligado no jogo ele nossa senhora estava quase que entregando a rapadura para o time do Atlético que teve um lance que ele toca a bola para o Tadeu o Tadeu também erra o tempo de bola e quase que a bola entra e um gol contra ia ser bizarro se isso acontece bizarro 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 já falando aqui também que irá vir o próximo jogo quinta-feira Goiás recebe o Anápolis na Serrinha às 7h30 da noite e nossa mas de novo quinta-feira eu errei de novo não é possível no domingo o Goiás vai até Iporá para jogar com Iporá às 10h30 da manhã então beleza vamos falar aqui do jogo o Goiás começou como todo jogo o Goiás como o Goiás era visitante o Atlético ele tomou as ações do jogo por ser mandante então os primeiros 15 minutos do primeiro tempo foi de predominância do Atlético o Atlético foi para cima o Goiás apresentava um certo nervosismo com dificuldade de sair jogando então o Atlético antecipou as linhas e passou a maioria desses 15 primeiros minutos dentro do campo do Goiás mas era de se esperar que o Atlético não conseguiria manter esse ritmo dessa maneira uma pelo tempo de descanso que as equipes tiveram tanto o Goiás quanto o Atlético jogaram na quinta-feira e também o jogo às 10h30 da manhã convenhamos como que joga a bola às 10h30 da manhã horário péssimo para um clássico que é esperado ser o melhor futebol e hoje infelizmente tivemos a limitação a passou dos 15 minutos o jogo ficou um pouco mais disputado a disputa após bola aconteceu o Goiás acabou tendo algumas chances nesses 15 minutos o Atlético também mas o jogo permaneceu em um certo equilíbrio veio a parada técnica e após a parada técnica que ele ia perto por volta dos 30 minutos do primeiro tempo o Goiás volta melhor tomando as ações do jogo então o Goiás chega a criar boas jogadas chances de gols teve um lance no final do primeiro tempo onde o Vinícius encontra o Apodi que entra na área limpa a zaga e chuta o goleiro o Ronaldo já estava batido e quem salva o Atlético é o Lucas Gazão aconteceu o intervalo na volta do intervalo o Goiás voltou em cima no mesmo ritmo que terminou o primeiro tempo aí já no intervalo o Tupirreira fez uma coisa que ele fez também no primeiro jogo ele faz uma alteração contra a presidência ele fez três alterações agora contra o Atlético ele fez uma alteração já no intervalo colocou promoveu a estreia do Carlos Maia no lugar do Marquinhos Gabriel e o Carlos Maia quis o destino que ele desse a assistência pro primeiro gol o gol do Nicolas que abre o placar ali antes dos dez minutos do segundo tempo e o Goiás ali toma a vantagem do jogo o Atlético ele veio pra cima após o gol o Goiás teve uma chance com o Vinícius também manteve o mesmo pique mas passados os quinze primeiros minutos do segundo tempo a história inverteu foi o Atlético que foi pra cima o Atlético fez algumas alterações no seu setor ofensivo que surtiram um efeito de imediato e também vale a ressalva que antes de falar dos gols do Atlético que o lado direito do Goiás começou a perder desempenho e performance porque o Apodi já tem seus treinta e seis anos um jogo aí nas dez horas da manhã não era de se esperar que ele teria a sua melhor performance então ele foi gradativamente perdendo ali a poder desse emissivo e no ataque errado do Goiás no contra-ataque o Goiás sofre o primeiro gol e um bom bonito gol do Felipe Viseu passado isso o gol de empate o Goiás sentiu o gol de empate e o Atlético foi pra cima aonde e percebendo que o Atlético tava tomando as ações ali pelo lado esquerdo veio a alteração onde o Guto Ferreira tira o Apodi e coloca o Maguinho até aí tudo bem só que acontece o Maguinho ele as nossas torcedoras já tem uma certa birra com o Maguinho pelo histórico dele ano passado ele não foi um jogo com o Atlético de encher os olhos ajudou bastante eu reconheço ajudou bastante o time do Goiás mas no primeiro jogo ele já não tinha sentido uma boa performance e hoje novamente ele não conseguiu jogar o Maguinho até o momento não estreou no campeonato goiano não estreou só cometeu erros o Maguinho ele deixou com que o Jefferson fizesse o que queria o Jefferson dá um chapéu o Maguinho o Maguinho atrás do Jefferson faz a disputa de bola e o árbitro e o árbitro não tinha apontado o pênalti quem apontou o pênalti foi o bandeirinho do outro lado é um lance polêmico na minha visão não foi pênalti por conta da disputa de bola que eu tiro a minha camisa do Goiás tiro o meu clubismo para falar que ele não foi pênalti porque foi uma disputa de bola ambos os jogadores pegam com a bola na mão e tanto é que o toque de mão do que acontece na mão acontece o toque de mão na mão do Maguinho ela favorece o Atlético a bola se não tivesse o braço passaria para a linha de fundo e sairia mas com o toque de mão do do Maguinho acontece que a bola ia para frente ele acabou dominando a bola para o Jefferson e assim o Shailon converteu o pênalti e daí para frente o Goiás ele tentou tomar algumas ações mas pouco criou pouco chegou também teve algumas chances percorreu ali mas não finalizou não teve um lance que fala se não chegamos próximo do empate e assim tivemos a nossa primeira derrota a nossa primeira o primeiro clássico e a gente primeira derrota na segunda roda do Goiás aí alguns torcedores vão falar assim ah mas aí com que perde não sei o que aquela coisa mas ainda assim todo mundo tem seu direito de opinar deixa aqui nos comentários aqui sua opinião sobre o jogo também vai aproveitando já deixa o seu like deixa o seu comentário aqui também se inscreva no canal se não for inscrito bora lá mas ainda não é terra arrasada não é sair de terra arrasada por quê? porque não é um sair de terra arrasada o trabalho do Guto Vieira se iniciou agora o segundo jogo do ano quis o destino que fosse um clássico a tabela proporcionou isso proporcionou também que não fosse um tempo de descanso adequado até para o bom futebol o jogo tanto as duas equipes aconteceu muito em cima da hora e o Goiás ele está uma formação um elenco praticamente novo e isso aí é normal de isso acontecer o Goiás está controlando ali os minutos aquela coisa toda e ainda não é a hora de falar meu Deus acabou é fato que o Goiás não ganhou no Atlético desde 2019 no campeonato goiano o Goiás não ganhou no Atlético desde 2019 no campeonato goiano a última vitória foi na Serrinha foi 3x1 ele me chava jogar no Goiás para você ter uma ideia então ainda não é cenário de desespero porque o Goiás apresentou certa evolução perante o primeiro jogo primeiro jogo o Goiás foi muito apático assim no primeiro tempo Tomosa fez o segundo tempo hoje o jogo o S foi um pouco mais conseguiu gostei bastante novamente da partida do Zé Ricardo o William Oliveira também bastante seguro aí na volância tem aquelas erros de passe ali mas ele é normal para esse estágio do ano o Sander é mais uma vez muito competente do lado esquerdo tanto é que a nossa deficiência foi do lado direito também vale ressaltar a partida que o Lucas Halter fez o Lucas Halter ele entrou no time mas eu não gostei da estreia dele no jogo preferia tanto é que aqui no pré-jogo eu coloco o Edu como titular porque eu queria ver a sequência dessa dupla de zaga o Sidimar do lado esquerdo do Goiás foi bem gostei da estreia do Diego Salvos um jogador que tem muitas ações com o ritmo de jogo o ritmo de jogo e sequência ele tem muito a entregar para o Goiás o Vinicius tem gente que gosta tem gente que criticou o jogo dele de hoje eu particularmente achei que ele criou algumas oportunidades mas a gente conhece o Vinicius e espera muito mais dele espera que o Vinicius possa entregar bem mais o Nicolas a bola que ele teve ele guardou então a gente deixa aqui a ressalva então eu vou exibir aqui a gente assistir junto os gols do jogo deixa eu pegar aqui o primeiro gol do Goiás deixa eu colocar aqui na tela então vamos lá então o Carlos Maia ele pega a bola ele tenta lançar ele enxerga boa visão de jogo ali enxerga o Nicolas depois ele enxerga novamente e o Nicolas na frente do gol ele não tremeu e balançou as redes então é um bonito gol ali do Goiás agora o gol do aqui é o segundo gol o primeiro gol do Atlético ele limpa ali o halter dá o espaço não aproxima ele joga ali lá onde a corujia dorme ali o Tadeu não teve chances nesse gol logo em seguida o lance do pênalti então aqui tivemos o lance do pênalti vamos ver a batida aqui porque a gente já viu tá vendo aqui eu não vejo pênalti não vejo pênalti existe toque de mão mas não vejo pênalti e aí o Charlon convertendo o o gol fazendo 2x1 Atlético Goianiense em cima do Goiás é isso aí moçada então é o Goiás volta a jogar na quinta-feira contra o Anápolis o Goiás vai ter aí um certo tipo de descanso e quatro dias aí a gente a agenda internacional para inscrições se abre abre no dia 18 talvez possamos ter algumas novidades né o Palácios o o o o o Johnny Lucas também já pode talvez já pintar aí como opção para o jogo de quinta-feira né tive a gente teve uma notícia hoje muito ruim né assim que talvez o Lozano não fique que era a esperança aí pro lado direito mas eu tenho uma só opinião sobre o Lozano eu vou até gravar um vídeo pra falar sobre isso né é se o Goiás tá esperando o Matheus Peixoto será que a lesão o nível da lesão do Lozano também não vale a esperar pela dificuldade que é de encontrar o lateral direito talvez pelo pela quantidade de jogos que o Lozano fez ano passado talvez ele valha a aposta fica aí a ressalva da diretoria esmeraldina gostaria de comentar também o episódio da imprensa dos comentários aqui da TBC onde eu acabei mostrando os gols aqui né os comentaristas da TBC aquela velha a nossa velha imprensa goia não é generalizando né mas em sua grande maioria são pessoas que não acompanham futebol não estudam futebol são poucos eu conheço um tenho a felicidade de conhecer um e acompanho bastante que é o G.L. ele estuda futebol tem o time tem o próprio Daniel que são competentes ali acompanham o futebol sabem o cenário do futebol mas a TV Brasil Central ela pecou muito tanto o primeiro jogo como hoje pecou muito em no excesso alguns cometeu alguns excessos alguns comentários até tenenciosos teve comentário gerativo sua aparência física do Guto Ferreira teve a redatação mas de forma alguma é inadmissível um profissional um profissional em TV aberta falar o que ele falou comentarista da TV Brasil Central que durante o jogo inteiro do jogo inteiro ele menosprezou a equipe do Goiás eu como torcedor do Goiás me senti desrespeitado se você é torcedor do Vila está assistindo esse jogo se você está assistindo esse jogo isso pode acontecer com você e você sabe a gente é torcedor eu estou falando como torcedor como você senta para assistir um jogo e ver aquele desrespeito com a imagem do time que você ama time que você gosta tudo bem eu, Guilherme posso chegar aqui e falar assim eu não gosto do Marquinhos e Gabriel mas eu tenho que ter um argumento eu tenho que ter fatos eu tenho que ter fatos eu tenho que fazer uma análise ainda mais eu que aqui tem um canal de mídia independente eu estudo eu vejo as coletivas eu vejo os jogos eu vejo o jogo do adversário eu conheço o adversário eu conheço o adversário eu estudo adversário eu sei isso que ela são o cara profissional ele chega e me fala que assim eu não espero nada do Marquinhos e Gabriel como que ele não espera nada do Marquinhos e Gabriel ele não é torcedor para dar opinião de torcedor ele é profissional ele é um profissional ele é um profissional ele tem que pelo menos respeitar o jogador como jogador de futebol que é um profissional ali também que está ali o seu papel ele tem que entender por exemplo que o Marquinhos e Gabriel ele joga hoje como jogador de criação a gente também tem que entender como torcedor também que o Marquinhos e Gabriel ele joga no momento numa zona que não era a dele que a carreira dele não foi feita ali centralizada criando jogadas e ele estava rendendo no jogo sim e o senhor não lembro o nome eu não conheço ele nunca vi ele na imprensa goiana e fala uma coisa fala comentários e diz nossa ele critica ah não dá até preguiça de falar gente criticando o Nicolas aí o Nicolas faz o gol já viram atireiro não pode tirar insubstituível no período do ano onde os jogadores precisam de tempo para se recuperar vem aqui você senta para assistir é melhor assistir no multi aí me arrependi de não ter feito a live do jogo para dar oportunidade para o torcedor esmeraldinho de ver alguns comentários não é porque a gente torce para o Goiás não mas é um comentário com fato um embasamento vocês conhecem aqui o canal como que a gente chega para falar de futebol sem estudar gente 2023 2023 a gente já teve episódio aqui no futebol goiano que não dá mais não dá mais é sem pressa tendenciosa sem pressa tendenciosa os caras não tiram a camisa do próprio time para jogar para comentar ah é porque fulano de tal fulano de tal cara me deu saudade da TV em Anguera cara meu Deus do céu o comentarista de arbitragem cara o comentário de arbitragem da TVC é surreal saudades ter dó de casilino mas isso aí a gente vai comentar muito mais amanhã ou hoje se você estiver vendo hoje aqui na Leverdão na segunda-feira Leverdão acontece às oito horas da noite a gente vai falar muito mais sobre o jogo Atlético 2 Goiás 1 infelizmente tivemos a derrota mas o Goiás apresentou uma certa evolução e é isso que a gente espera para os próximos jogos que o Goiás continue evoluindo e que de fato venha acontecer clássicos em etapas finais que o Goiás chegue mais competitivo e que consiga nos trazer a vitória e o título do campeonato goiano tá ok? então muito obrigado para você que assistiu o vídeo deixe seu like se inscreva no canal e até a próxima saudações Esmeraldina Música 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 Música